E aí galera, estamos saindo agora do camping Amendoeiras, uhuuu! Olha o camping aí que bonito! Estamos indo para a praia aqui, do lado do camping. Vamos ver como é que é essa praia, pô? Vamos! Todo mundo animado? Uhuuu! Só o Léo Paraca que esqueceu a escova de dentes. Hahahaha! Faz parte, né? Uhum! Você tem que esquecer alguma coisa? A gente vai comprar uma outra escova de dentes pra ele, né? Ah, eu vou comprar uma outra! Ah, tá adorando, né? É, vou comprar uma do Batman pra você, tá? Ou do Bob Esponja? Vai gastar dinheiro! Ah, vou gastar dinheiro! Toa, né? Vai ficar com dentes, foda! Qual ponder? Isso aí pessoal, no fundo o camping Amendoeiras. Vamos lá, estamos levando uns cinco drones aqui, pra gente filmar tudo aí pra vocês. Vamos ver se hoje a gente também se pega pra prainha, beleza? Tá! Enquanto que só nos resta agora, ó, estrada de terra. Vambora! Porto não é aventureiro, não? Não sei! Não sei! Não sei! Sabido! Quer ir de carro? Saber! É 300 metros, gente! Vamos embora, cara! 300 metros e vamos comendo poeira, ó! Olha como é a poeira! Poeira! Todo mundo animado, ó! Se quiser pode pegar aquele cavalo ali e ir trostando também, quer ir? Bora, Léo! Bora! Pode, cavalinho? Vai pro cantinho, vai pro cantinho! Vamos que vamos! Aí pessoal, chegando aqui na praia de Pontal da Vila, em Arral do Cabo. Pô, mas a água tá preta! Olha lá! Olha aqui! Olha aqui! Uhul! Esse é um atobá? Olha que bonita a praia aí, gente! É que tá bonita! Olha aqui! Lugar bacana! Olha aqui! É, família de férias! Um dono na feira aí! É pra qualquer um, não! Olha que lugar bacana aí! Já vi que tem uma ilha aqui! Praia na frente, pessoal! Vamos de drone pra lá! Uhul! Vamo comigo! Não alimente as árvores! Olha que bonita a praia, gente! E as madiras que a gente v cui todo, confrontava no topo. Vamo, kennen walks, show! Bom dia,elfuange, ôn! Vamo,ером. Qual, porém, prou ticking com essas casas? Amém. 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 Amém.